Olá, amigos! Hoje, quarta-feira, 18 de setembro, nós vamos analisar alguns temas importantes. O primeiro é sobre um caso real de uma aluna com dificuldade de aprendizagem e que, pelo que parece, vem mostrar a nós todos uma terrível realidade. Grande parte dos nossos professores e também dos dirigentes escolares não querem nem saber da existência de aluno com dificuldade, transtorno, síndrome, ou tal o que seja. Eles procuram, primeiro, não matricular e, segundo, se matriculou, prejudicá-lo de todas as formas possíveis até que seja excluído ou se auto-exclua. E aí, na escola, ficam apenas, nas suas salas de aula, os alunos regulares. Bom, são professores e dirigentes que deveriam estar em qualquer outro tipo de profissão, menos a mais importante do mundo que é a de professor. E é exatamente por termos colegas desse nível de comprometimento, ou menos de descomprometimento com o aluno, que a nossa classe está mal vista e desvalorizada. O segundo é sobre o impacto que as dificuldades familiares, violência doméstica, etc., podem causar ou não na aprendizagem de uma criança. E o terceiro é para nós descrevermos o que que nós queremos com os nossos novos cursos sobre o TEA, transtorno de espectro autista. Nós já tivemos a primeira fase, quando procuramos mostrar o que se conhecia sobre o assunto, as diferentes formas de entendê-lo, de incluí-lo em sala de aula. E agora nós vamos ter essa nova fase, com os mais recentes estudos sobre o transtorno e sobre as terapias que são aconselhadas. Muita coisa nova vem por aí. Bom, vamos começar então, né? Vamos ao primeiro tema, que é o caso real de exclusão escolar. Não vou dizer o nome, óbvio, nem da mãe, nem da aluna, nem a escola, nem a cidade. Mas tem muito caso semelhante. Começando com, entrou um, vamos pelo menos recomendar o que deve ser feito, né? Entrou uma aluna na escola. Vamos fazer a avaliação diagnóstica dessa aluna. No caso dessa aluna real, ela está há dois anos repetindo o sexto ano do ensino fundamental, séries finais, com as seguintes características. Ela entende o que se fala para ela. Ela conversa, com muita timidez, mas conversa, e responde oralmente as perguntas. Ela não lê nem escreve de forma normal, mas consegue realizar uma escrita em formato pré-silábrico sonoro, embora ela mesma não consiga ainda decifrar o que ela mesma escreve. Numa anamnese, verificou-se, por meio da tia, que a perda da mãe a abalou bastante. Isso de forma emocional. E, obviamente, um abalo emocional desse nível cria toda uma dificuldade nessa criança. Pode criar ou não, como nós vamos ter no segundo análise até. O que nós recomendamos aos professores e à escola que tenham alunos, com qualquer aluno que apresente uma dificuldade, tá? A recomendação é a seguinte. Ao primeiro sinal de dificuldade, nós temos que realizar uma avaliação diagnóstica e comportamental para identificar como a criança ouve, como a criança vê, como ela entende, como ela sente, e se apresentam algum bloqueio emocional. Quando a gente identifica algum bloqueio emocional, logicamente, e no caso dessa menina parece ser, vamos recomendar o atendimento psicológico, porque é exatamente o atendimento psicológico que está ligado ao comportamento. Agora, ao identificar dificuldade na leitura e escrita, que foi o caso, essa menina tem essa dificuldade, além de analisar se tem problemas normais de visão, coordenação motora, etc., é importante pedir um exame de síndrome de Irlen. Toda escola deve saber sobre síndrome de Irlen e deve ter a indicação de algum profissional na cidade que seja Screener, que é o profissional que deteta a síndrome de Irlen. Já que essa síndrome se confunde muito com dislexia, descalculia e até com esquizofrenia. A partir daí, fez esses exames todos, vamos verificar o que ela já consegue fazer em termos de escrita e leitura. Para poder estabelecer um planejamento de desenvolvimento individual. Olha só, muitos professores vão ficar desesperados com isso que eu estou falando. Mas é um desenvolvimento individual sim, nós temos que tratar cada aluno individualmente. Ah, é impossível? Não, não é impossível. Basta desenvolver metodologia apropriada para isso. E nós temos, e nós ensinamos, e nós temos vídeos sobre isso. Bom, aí vamos ver. Vamos que a menina então não consiga ainda nem ler nem escrever. O que a gente precisa fazer? Analisar como está o entendimento oral dela e a elaboração do pensamento dela também de forma oral. Óbvio, se ela entende quando nós falamos e se ela consegue se expressar oralmente, cadê o problema do desenvolvimento dela? Só porque ela não escreve nem lê? Espera aí, ela pode se desenvolver em praticamente tudo. Em paralelo, nós vamos desenvolver a alfabetização dela. Algumas crianças nem vão conseguir escrever nem ler nunca. Como as crianças, por exemplo, paralíticas cerebrais. Escrever pelo menos não, ler pode ser. Então, nós vamos ter que fazer de forma oral também. Então, cada caso tem que ser analisado nas suas possibilidades. No caso dessa menina, os sintomas de ausência de alfabetização tornam necessário esse desenvolvimento em paralelo. A depender das condições da escola pode ser no AE e em contraturno, por exemplo. Vamos ver agora no dia a dia na sala de aula, tá? Enquanto ela não se alfabetiza, os professores realizam o ensino individualizado, de forma oral e avaliam da mesma forma. Essa avaliação não pode ser para aprovar nem reprovar, como aliás não deveria ser para nenhum aluno, nem os ditos normais. mais sim para que cada professor perceba se o seu método de ensino individual para ela está dando certo ou se precisa alterar alguma coisa. Mais uma vez eu digo, leiam, assistam meus vídeos sobre metodologia educacional inclusiva ou leiam o meu livro, o quinto livro, que é Estudos sobre Educação e Inclusão Responsável. A todo momento, em todas as aulas, isso é super importante, viu? A todo momento, em todas as aulas, essa menina tem que sentir que está aprendendo alguma coisa sempre a partir do que ela sabe, mas nunca no mesmo nível dos seus colegas, é claro. isso vai elevar a autoestima dela e assim, o próprio cérebro dela vai começar a contribuir para a redução das dificuldades. E se um professor, em vez de fazer isso, ou seja, em vez de reconhecer cada um dos seus pequenos avanços, vier a mostrar as dificuldades que ela tem, lógico que isso vai baixar a autoestima dela e ela vai ficar cada vez pior, não vai melhorar nunca. Os colegas dela na sala também são importantes, porque só os colegas incluem, não somos nós professores. Então eles têm que ser preparados para esse processo de inclusão, por meio de quê? Da realização periódica de assembleias de classe. Tem um vídeo nosso falando sobre assembleias de classe também. Isso porque ela precisa de elevação da autoestima o tempo todo. Essa menina, logicamente, nunca poderá ser reprovada ou conservada como foi, três vezes. Porque ela precisa estar se sentindo incluída junto com os colegas da mesma faixa etária. Caso contrário, a baixa autoestima dela vai impedir totalmente o seu desenvolvimento. Então quem reprova uma menina dessa, está reprovado, no meu caso. O professor está reprovado. Para que os professores consigam dar atenção individualizada a cada aluno com dificuldade e ao mesmo tempo dar atenção aos demais alunos nos seus respectivos níveis intelectuais, a metodologia tem que ser metodologia inclusiva de verdade. Como a realização exige, aliás, embora não diga como fazer. Porque a lei diz o objetivo, mas não explica a metodologia. Mas para isso basta todo mundo estudar as metodologias inclusivas já existentes. Entre elas, nós temos a nossa metodologia IUP de dinâmica grupal que está à disposição de todo mundo. Todas as escolas, todos os professores. Ela pode ser lida, estudada, etc. no meu quinto livro, aquele estudo sobre educação e inclusão responsável. Ou pode ser assistida nos nossos vídeos em nosso canal do Youtube. Quanto à legislação inclusiva e que suporta tudo isso, tudo o que eu falei faz parte da nossa obrigação moral como professor. Não precisaria de nenhuma legislação para isso, mas tem. Já que o professor deveria ter como objetivo de vida o entendimento, o acompanhamento e o desenvolvimento de todos os seus alunos. Todos e cada um individualmente. Agora, nesse caso dessa menina, o professor que reprova essa aluna ou qualquer outra mesma situação. E o pior, como no caso dessa menina, se baseiam no fato de que ela não aprende. Ora, é ele, o professor, quem está reprovado. E no caso, se ele fosse o professor de uma das escolas ligadas ao IUP, ele estaria reprovado e sumariamente demitido. E a menina estaria se desenvolvendo com outros professores. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre a legislação, pode ser lida também nesse mesmo livro sobre inclusão meu. Ou também no nosso canal no Youtube. Vamos ao segundo assunto de hoje? O segundo assunto é o seguinte. Qual o impacto que as dificuldades familiares e violências domésticas podem causar na dificuldade de uma criança? Na aprendizagem, na dificuldade de aprendizagem de uma criança. Bom, nós podemos até aproveitar o relato do caso da menina que a gente acabou de falar. Embora nesse caso da menina não seja violência doméstica. Mas a perda da mãe, que foi o caso dela, pode trazer também consequências muito semelhantes, criando dificuldades de aprendizagem por bloqueios emocionais. Cada criança tem uma forma de reagir aos eventos externos, mas em todas elas sempre aparece algum tipo de consequência. Eu já observei numa mesma família com violência doméstica, um dos filhos reagir de forma positiva, se dedicando ao seu desenvolvimento intelectual e vencendo tranquilamente, enquanto os outros dois entraram em processo negativo. Um com perda de estímulo para estudo e sendo levado a drogas, depois até ao crime. E outro criando um bloqueio emocional tão grave que seus sintomas eram semelhantes aos de dilexia e de calculia juntos. A recomendação, como é um caso comportamental, é tratamento psicológico imediato para evitar as consequências que acabam se agravando. Mas vamos que essas crianças, devido a processo de violência doméstica, sejam adotadas por uma outra família, como eu tenho casos que eu acompanho. Nesse caso, embora os tratamentos psicológicos continuem sendo necessários, nós temos uma outra terapia extremamente importante que vai construir toda uma estrutura interna na mente dessas crianças e pode evitar os possíveis danos, que são muito comuns, em comportamento e desequilíbrio emocional. Que terapia é essa? É a terapia interna da própria família. O que é isso? São aquelas famosas reuniões familiares que eu tanto recomendo a todas as famílias quando pais e filhos se reúnem à volta de uma mesa sem celular, sem computador, sem TV e conversam abertamente sobre tudo, principalmente sobre sentimentos e emoções. Já que sentimentos e emoções são as coisas que mais tumultam a cabeça das crianças quando se tornam adolescentes. Se essas crianças forem acostumadas a relatarem tudo o que sentem, sem precisarem esconder nada dos pais, elas estarão praticamente vacinadas contra todas as influências externas, seja da mídia, seja dos colegas ou seja da própria sociedade. Isso deve ser feito com frequência, no mínimo uma vez por semana e pode ser em um momento, digamos, de refeição, lanche ou seja lá o que for. O importante é haver o momento em que ele seja frequente. Mas se apesar disso aparecerem sintomas de dificuldade de aprendizagem, o procedimento deve ser aquele mesmo que nós recomendamos aos professores e às escolas no caso anterior da menina. Para aquela menina que está sendo forçada a repetir o sexto ano por professores completamente despreparados para serem professores. Terrível, né? Bom, vamos ao nosso terceiro tema. O terceiro tema é sobre o autismo. O curso atual sobre o autismo que vai ser dado na UNIP, Universidade Paulista, lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, será nos dias 19 e 20 de outubro próximo. Esse curso sobre o autismo, em dois dias, eu vou tentar passar as informações mais importantes e mais recentes sobre o entendimento, o tratamento e o desenvolvimento do autista. Lógico, sempre visando a sua aprendizagem, a sua autonomia e a sua socialização. Nosso foco, dessa vez, além de mostrar os resultados das mais recentes pesquisas sobre o TEA, é para discutir também os diversos níveis de tratamento atuais, para identificarmos quais deles vão ajudar a gente a desenvolver o autista como qualquer criança neurotípica, enquanto a cura definitiva não seja, e melhor ainda, fazer com que eles tenham autonomia, como qualquer criança neurotípica, certo? E nós mostraremos as três linhas diferentes existentes. A da cura, que está sendo perseguida principalmente por Alisson Muotri e por Carina Gris Oliveira. Essa linha é a ponta principal das terapias, certo? Porque quando nós tivermos resultado, nós temos a cura total do autista. Mas ainda está, infelizmente, em estudo e ainda não temos resultados conclusivos. A outra linha é daqueles tratamentos comportamentais de sala de aula ou de clínica, né? Que visam o desenvolvimento como nos métodos ABBA, TEACH e outros, né? E esse método é muito bom. Esses métodos todos são excelentes. Só que esses métodos são demorados e estressantes quando o autista não está com os seus sintomas reduzidos. E não dão resultado muito bom quando o autista está apenas com os seus sintomas camuflados por risperidona, rivotril, metilfenidato, aquelas coisas todas. Que, aliás, metilfenidato, é bom lembrar, não serve para o TDAH do autista. Lógico, se o autista tem TDAH porque ele é um TDAH originário, o TDAH mesmo, o metilfenidato pode até resolver. Mas se o TDAH é um sintoma consequente do TEA, do transtorno do espectro autista, o metilfenidato não funciona. Mas isso nós vemos no nosso curso, tá? Nós vamos ver no nosso curso. E o método que eu considero o mais importante atualmente, que é o método da redução dos sintomas. Porque você, com esse método de tratamento da redução dos sintomas, você consegue transformar o autista num autista escolarizado. Eu considero o mais importante. É aquele que identifica as causas dos sintomas e o tratamento delas para reduzir os sintomas e até, às vezes, eliminar. Aí, então, você vai permitir que os métodos ABBA e todos os demais possam ter uma eficácia bem melhor. Já que o autista fica completamente escolarizado, sem os sintomas que dificultam a sua socialização, ok? Então, esses foram os nossos três temas, tá? E agora, vamos ver o nosso roteiro dessa semana e da próxima. Segunda e terça-feira da próxima semana, dias... deixa eu ver aqui... Dias 23 e 24, tá? Nós estaremos em Chique-Chique, extremo oeste da Bahia, fazendo um treinamento de professores, de profissionais de educação, de creche e educação infantil, sobre a neurociência no entendimento, no acompanhamento e no desenvolvimento das crianças com dificuldades, síndromes e transtornos. Essa é o que nós vamos fazer. Na semana que vem, nós falamos o resto. Qualquer sugestão, qualquer dúvida ou qualquer relato de caso que vocês tenham, para que a gente se analise, entre em contato pelo nosso e-mail, robertoanderson.com, ou pelo nosso WhatsApp, que é 719-9624-1011. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, para receber os vídeos em primeira mão. E eu tenho uma notícia. O nosso colégio em Salvador, na Liberdade, já está com matrículas abertas para 2020 e com diversas novidades, inclusive do avanço na evolução científica. Ou seja, além do nosso processo de feira de ciência, ou seja, da apresentação, estudo, durante o ano inteiro, numa matéria que foi criada sobre laboratório, de laboratório, a partir da apresentação, que já houve, foi em setembro agora, os alunos continuam desenvolvendo seus trabalhos, suas pesquisas, como forma de serem estimulados a criatividade, inventividade e descoberta, até o final do ano e entrando pelas férias adentro e com a apresentação da evolução científica antes do carnaval. Ou seja, duas semanas e meia depois do início das aulas, que as aulas começam no início de fevereiro. Aí nós temos duas semanas de aula e mais três dias antes do carnaval. Nesses três dias será a feira de evolução dos trabalhos científicos de todos os alunos desse ano. E tem outras novidades também. Ok? As matrículas já estão abertas. Um forte abraço, então, para vocês e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.